Oi, amores! Iniciando aqui mais um vídeo pro canal, gente. Tô muito empolgadã. Esse é o tema, né, do mês de versário pra vocês, que é da Moranguinho Baby. É, gente, todo tema, assim, eu tô tentando fazer diferente, sabe? Buscando algo, assim, diferente, que eu acho bonito, né? Que eu acho que vai combinar aí com a nossa Ailinha. Então, esse mês de versário vai ser da Moranguinho Baby, inclusive. Tô até com ela aqui na tela do meu computador. Ó, tá suzinho, né? Mas, enfim, porque eu vou imprimir o totem. Pra quem não sabe, eu imprimo o totem aqui mesmo, que eu tenho a impressora, né? E pronto, simples. Os personalizados não chegou ainda. É, os doces, meu marido vai buscar mais tarde. Enfim, gente. A Ailinha tá com sono. Inclusive, tá aqui irritada. Tá? Mas é isso, amores. Esse vai ser um vídeo de mais um mês de versário da Ailinha. A Ailinha tá completando quatro meses hoje. Todo dia, 18, ela faz mês, tá? E, ai, gente. É isso. Vou mostrar pra vocês como que vai ser. Vou mostrar tudo, gente. Tudo em detalhes, tá? E é isso. Acompanha aí comigo, tá? Se não for inscrito, se inscreva. Deixa muito like. Me segue no Instagram, que vai estar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Vamos pra mais um vídeo no canal. Agora vamos pro título do vídeo, tá? Vou ficar sumidinha agora. Mas quando chegar os personalizados, quando chegar as coisas, eu pego e volto. Porque agora, realmente, só vou imprimir o totem, fazer o totem. E tentar fazer ela dormir, porque ela não quer dormir. Já tem mais de duas horas sem dormir. E se ela não dormir, ela fica muito enjoada, gente. Ela fica muito enjoada à tarde. E, ó, ela quer virar pra brincar, ó. Aí ela vira ou desvira. Não adianta. Ela quer de novo, ó. Complicado, gente, que tá sendo, gente. Mas deixa eu mostrar ela pra vocês. Porque eu nem mostrei nesse vídeo. Filha, vem cá, moranguinho. Moranguinho, a roupa dela tá na corda secando. E a minha também. Que vai ficar todo mundo de vermelho hoje. E aí, mulher? Gente, ó, segurando a blusa dela pra ela não virar. Ô, moranguinho. Oi, moranguinha. Oi, moranguinha. Dá um oi pras tias. Quem tá fazendo quatro meses hoje? Minhas tias, olha como é que eu tô grande. Pra vocês, minhas tias lindas. Olha como é que eu tô grande. Tô toda aprovada, mamãe. E aí, como é que eu tô grande, tia? Você tá fazendo quatro meses? E aí, olha como é que eu tô. Vai ter mês de versário. Vamos cantar, parabéns. Filmar as tuas tias, vamos? E vamos. Esse espelhão gostoso que a mãe aperta a minha e me morde, né? Ô, meu Deus. É, quatro meses, né? Fala pra tuas tias que tá formando o cachinho aqui já. Olha, minha tia, formando o cachinho, minha tia. É, elas tão entendendo, tá? Toda enrolada, gente. Acordei. Dez e pouca da manhã, tá? Os personalizados ainda não chegou, gente. Ela tá fazendo ainda. Ela deve atrasar um pouquinho mais. E aí, o meu adversário vai ser lá pras... Sei lá, gente. Lá pras cinco mesmo. E aí, se não tiver chego muito antes, eu vou e faço a noite. Não tem problema não, tá, gente? Porque aconteceu um imprevisto lá com ela, né? A gente não tem como prever imprevisto. É, realmente. Não tem como a gente prever as coisas que vão acontecer, né? E aí, coitada. Ela ficou sem tinta lá do negócio também. Enfim. Vais problemas, né? Acontece, gente. E aí, é isso. Tá esperando ela trazer as cachinhas. Meu marido, como sempre, vai buscar os doces lá na rua da minha mãe. Né? Que é 20 minutos daqui. 15, 20 minutos de carro. Ficou de doce, personalizado. É, o brownie e o pirulito. Dessa vez, eu pedi com uma menina lá, perto do salão que minha mãe trabalha. Né? Lá no Valverde, Nova Iguaçu. E é isso, gente. Ela mandou foto. Tá a coisa mais linda. Sabe? Tá a coisa mais linda. Dessa vez, também, pedi bolo de antela. E, hum, tô ansiosa pra comer. Tá? E outra coisa que eu preciso explicar. Como todos os vídeos de meu adversário, eu faço questão. Porque tem gente nova também, né? Sempre aqui no canal. Então, eu vou explicar pra vocês, gente. Todo meu adversário da Ayla faz só entre eu e meu marido mesmo. A gente optou em fazer dessa forma. Até porque a gente faz de um jeito mais simples. A gente não faz algo grande. Por mais que pareça, tá? A gente não faz algo grande. Então, a gente faz algo mais simples. Só pra, realmente, a gente curtir, assim, o dia com ela. E a gente ter, também, é de lembranças, fotos, vídeos, sabe? A gente não chama ninguém da família. Porque a nossa família é grande. Totalizaria aí umas 20 pessoas, tá? As mais próximas. Sendo os avós, né? Os tios e primos que são filhos dos tios, né? E acaba que seria um gasto maior, sabe? E, enfim, pra gente não teria condições agora de chamar as pessoas por isso, tá? Seria um gasto que a gente não quer gastar agora por prioridade mesmo, né? A gente ainda tá pagando conta aí de obra que a gente fez pra receber a ilhinha. Então, essa questão aí a gente não chama as pessoas por isso, tá bom? Não sei se algum dia a gente vai chamar. Mas a gente tá super curtindo e amando desse jeito, fazendo entre nós três mesmo. Até porque aqui em casa, gente, é muito ruim pra receber as pessoas. Porque a gente não tem, né? Tipo, um sofá e tal, a cadeira. Pra as pessoas sentarem. Então, teria que pensar em alugar. Porque eu faço aqui no meu quarto, né? Onde que as pessoas vão sentar? Vai, pensa aí. 20 pessoas. Como é que vai sentar, gente? Não dá, gente. Não dá. Só tem a cama aqui, ó. Então, teria que alugar cadeiras ou pegar emprestado, né? E aí, enfim, o trabalho seria maior, né? Então, por enquanto, tá assim. A família entende, né? E a gente também tá amando assim. A gente manda bolo e lembrancinha. Obviamente, eu não fico com tudo aquilo, né? Mas eu peço a mais pra decoração. E eu mando, tá? Pros avós da Elinha, eu mando pros tios, né? No caso, aqui de perto. E é isso, tá bom, amores? A Elinha já tá aqui, ó. Dia 18. Filha. Amor. Olha que mamãe. Filha. Olha lá, procurando, gente. Quem tá fazendo quatro meses hoje, cara? Ô, cara. Muito espertinha, gente. Ih, meu Deus. E essa calça aí mal colocada que a minha mãe colocou? Já bofou o rolo, gente. É isso, tá? Vou dar uma sumidinha aqui porque eu vou separar a roupinha dela do banho. Já vou deixar de banho tomado. E vou descer pra ver se eu consigo colocar um franguinho pra desfiar. Porque eu tô querendo fazer um macarrão com frango desfiado. Ou alguma coisa que eu for desfiar, tá? E vocês vão vendo aí. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o lookzinho da Ayla, do aniversário dela. Comprei na Shopee. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser. Super indico. Eu comprei o tamanho M. Não vai ficar certinho na Ayla, né? Mas vai dar super nela. Hoje é quinta. Olha, gente. Estão preparados? E eu nem falei o tema, louca. Gente, o tema escolhido. Já viram? O tema escolhido do meu aniversário, do quarto aniversário da nossa linha, é Moranguinho Baby. Tá? Os outros temas. Foi tudo rosinha. Teve também guilás, né? Que foi da sereia. Esse eu escolhi do Moranguinho Baby. Moranguinho Baby tem cores vermelha, rosa, branco. Eu tô misturando vermelho com rosa. Só que eu tô colocando mais pra vermelho do que rosa. Tá? Pra dar uma diferenciada também aí nos temas do aniversário dela, né? E na decoração. Então, ó. O lookzinho escolhido foi esse. Olha. Quando ela usar, tô colocando um pouquinho dele e gostar pra vocês melhor, né? Mas olha que gracinha. É um romper, né? Ó, lá atrás tem essa partezinha aqui que você consegue também, tá vendo? Ajustar de acordo com o tamanho do seu bebê. Então, eu acho muito bom. Porque dá pra você comprar um tamanho maior, sim. E isso aqui, gente, eu vou sair com ela. Porque olha que gracinha. Ó. Vou sair, eu vou colocar esse romper nela. Eu acho uma gracinha mesmo. Apaixonada. Né? E aí dá por mais tempo também. Aí ele é assim, ó. Vem uma saia aqui por baixo. Né? Ainda tem essa partezinha aqui que é pra prender na perninha da bebê. Tá vendo? Uma gracinha, gente. Eu tô apaixonada. Ó. Ele é vermelhinho embaixo. Tem a saia aqui, os moranguinhos. O material, ele é bom. Material bom. Né? E chegou também rápido, tá? Não demorou. Acho que uma semana. Chegou uma semana e pouca. Aí veio com essa faixinha de cabelo. Observação, gente. Faixinha de cabeça de bebê, né? Uma observação é que a faixinha é muito grande. Tá? Eu acho que é mais de acordo mesmo com bebês de seis meses, por aí. Porque ficou um sapão isso aqui na alha, gente. Acho que eu não vou conseguir usar. A não ser que eu consiga dar uma, sabe? Apertadinha aqui, ó. Mais pra tirar as fotos. Eu acho que eu vou tentar sim, né? Vale a pena tentar. Aí é isso. Só isso. Só essa observação que é grande. Mas é uma gracinha também, tá vendo? Olha que lindo. Aqui estica mais ainda. Ou seja, dá pra usar por mais tempo também. Amei, gente. Indico a vocês a comprar. Gente, aí ela dormiu. Tá ali, ó. No telefone acompanhando. Ela tava bem enjoadinha, chorando muito. Aí eu peguei, insistiu, insistiu. Depois de tanto, de tanto chorar, ela foi e dormiu, gente. Na cama. Aí ela tá lá. E eu desci aqui rapidinho pra poder fazer o tótem. Tá vendo? Eu imprimi na folha fotográfica, tá? Tô recortando agora. E vou colar na pirâmide mesmo. Que é aquelas caixinhas mesmo. Sabe aquela caixinha personalizada pirâmide? Eu pego e colo, tá? Isso aqui na frente. Aí tô recortando pra depois colar. Aproveitando também, gente. Não vou falar muito alto. Porque meu marido já pegou as coisas lá. Diz ele que tá no caminho. Daqui a pouco ele tá aqui. Aí eu já coloquei uma água ali pra ferver. Vou fazer um macarrão com molho de frango. Então talvez fique pra janta mesmo, sabe? Por volta, assim, de sete horas. Aí é isso, gente. Quando eu fizer o frango, né? É com... Quando eu fizer o frango e tal, o macarrão. Aí eu pego. Vejo se eu consigo mostrar pra vocês um pouquinho de como que eu vou fazer. Gente, o sono da gata não durou dez minutos. Sair de lá é isso. Gente, olha o que chegou aqui. Ai, meu Deus. Não tô aguentando. Olha que lindeza. Olha isso, gente. Esse bolo. Que coisa mais fofa. Adorei, gente. Ó. Ai, meu Deus. Tô vendo que só faltou meses aqui. Faltou só meses. Quatro meses. Mas tá bom, gente. Tá lindo, né? Olha também. Nilson chegou? Tá indo no carro buscar as coisas. Olha isso. Ai, meu pai amado. Ó. Esse aqui é do bolo também. Se eu quiser colocar, posso colocar. Vamos ver, gente. Ai, meu Deus. Olha que delícia. Pedi a mesma quantidade de sempre. Dez brigadeiro e dez desse aqui. Olha isso, gente. Que coisa fofa. Ai, meu Deus. Eu não aguento essas trufas, gente. Personalizada com moranguinho. Adorei. Que gracinha. Vou adicionar aqui o macarrão. Só pra mais tarde. Só pra adiantar mesmo, né? O frango tá aqui. Eu vou tirar daqui. Tirar a água. E vou desfiar ele na panela de pressão mesmo. Vou bater, né? Um minutinho. Na mão mesmo. E ele vai se desfiar, gente. Vou aproveitar. Vou fazer o molho. Bem rapidinho mesmo. Um molho bem simples. Com molho de tomate. Cebola. Alho. Soquei três dentes de alho. Tá? Coloquei um pouco de cebola. Não coloquei muita cebola. Porque eu e o Nilson não curtimos muito. Tá? Tô fritando. Quando eu tiver um pouquinho mais dourado. Vou colocar o molho de tomate. Alguns temperinhos. Sal. E aí vou e acrescento o frango, gente. Mas vou mostrando a vocês. Vou ver se eu acho o tripé aqui. Que aí fica melhor de mostrar. Gente, ó. Vou colocar o molho de tomate. Talvez eu coloque mais. Porque eu vou fazer uma quantidade já pra gente jantar, né? E pra comer amanhã também. Coloquei um pouquinho de colorau. Como vocês viram aqui. Vou colocar sal. Vou mexer. Colocar meio copo de água. E vou ver, gente. Ó. O frango que eu cozinhei na panela de pressão. É esse. Ficou assim. Cozinhei um quilo. Mas, obviamente, não vou usar um quilo aqui, tá? É muita coisa. Sem contar que o frango desfiado ele rende. Vou colocar aqui uma quantidade. Mais ou menos. Deixa eu ver. Só mais um pouquinho. Tá bom. Peguei esse molhinho aqui elefante, gente. E vou colocar também. Colocar metade dele. Eu gosto do molho bem vermelhinho. E vou acrescentar mais meio copo de água. Mais meio copo de água. Deixa eu mexer aqui pra ver como é que vai ficar. Gente, não ficou pronto ainda não, tá? Mas coloquei mais um pouquinho de sal. Mais um pouquinho de água. Mais um pouquinho de molho. O gosto tá perfeito. Vou tampar aqui um pouquinho. Deixar uns cinco minutos. E tá pronto. E aí, quando eu for comer mais tarde, né? Com o macarrão. Aí eu mostro. O macarrão tá aqui, ó. Prontinho também. Cozinhei ele bem rapidinho. E só uma quantidade pra gente jantar. Molhinho pronto. Olha isso. Delícia, gente. Trava sua mesinha pra cá. Dá um oi, Nilson. Coloquei o bolo ali já, ó. E a Elinha tá aqui gritando. Ó. As caixinhas tão aqui. Vou mostrar pra vocês que eu nem vi, gente. As outras, só essas. Já trouxe alguns doces pra cá também. Pra já colocar aqui. Vamos lá. Começar aqui. Por essas caixinhas de milk aqui, ó. Todo mês eu peço a mesma quantidade de cada, tá? Que aí eu fico uma pra mim. Aí mando pra minha sogra, pra minha mãe e pra tia da Aila. Tá? Começando por essas. Olha aqui que gracinha. O laço eu pedi vermelho. Ó. E vem também uma pedrinha aqui, gente. Olha que gracinha. Ó. E aqui atrás tá escrito, ó, Aila. Quatro meses. Aí veio quatro assim. Ó. Cadê a outra? Já perdi a caixinha, gente. Tá aqui, achei. Ó. Também pedi dessa. Caixinha bala. Que é uma gracinha. Aqui em cima também vem escrito. Aila, quatro meses. E a moranguinho aqui, gente. Com gatinho. Aqui que ela tá sem, ó. E o outro tipo de caixinha que eu peço é essa aqui, gente. Caixinha pirâmide. Pera aí, deixa eu pegar. Caixinha. Aí quatro dessa aqui também. Ó. Dessa vez aqui, ó. Ela mandou... Não é 3D, né? Tá vendo? É normal mesmo. Mas foi por quê? Por conta da foto, né? Que eu mando pra ela sempre. Pra ela se basear. E ela manda sempre igual, gente. Sempre igual eu peço. Aí eu peço quatro dessa. E também sempre peço. Dez toppers de docinho. O número. Também pedi esse número aqui, ó. Quatro, né? Peço também os números pra colocar na decoração. As banderolazinhas com o nome dela. Ó. Aila. E um outro, gente. Um. Aila, gente, ó. Só troquei as letras aqui. Mas enfim. Quando tiver ali, na mesinha, a gente vai conseguir ver melhor. Tá vendo? Uma graça. Pra vestir. E mostrar assim. Ai, ai. E por último, gente. Os toppers de docinho. Eu sempre peço dez brigadeiros, né? Então eu peço também dez toppers de docinho. Olha. Gente, virando a câmera agora. Pra mostrar dessa forma aqui pra vocês. Ó. As quatro coxinhas milk. Como é que ficou. Aqui também tem, ó. O nome escrito quatro meses. Agora que eu fui ver com vocês. Olha que lindo. Os detalhes. Agora a pirâmide. A caixinha bala. E, gente, o numerozinho. E, por último, esses toppers de docinho. Inclusive, Nilson. Inclusive, Nilson já colocou ali as banderolas. E, gente, faltou as duas da ponta. Tinha esquecido de mostrar esses. Olha aqui. Esse aqui é o personalizado que eu peço. Com a menina do Valverde. Então nem tem como indicar pra vocês. Porque ela não é aqui de perto. Tá? Olha, gente. É brownie personalizado. Comecei a pedir desde o segundo mês de versário. Tá vendo? Aí eu peço com o nomezinho dela. Eu falo como eu quero. E ela sempre faz igualzinho. Cadê meu outro? Ó, a Ayla. Olha, gente. Que coisa mais linda. Que capricho. Cara, olha isso. Olha. E ele é bem grandão. Sem contar que é uma delícia. A gente mandou um brindezinho. Pra mim. Que Nilson já tá de olho. Mas é nosso. Pra mim. Tá escondendo aqui. E, gente. Dessa vez, eu pedi pirulito com ela também. É recheado. Olha a grossura. Bem brigadeiro aqui dentro. Brigadeiro? Aham. Olha que coisa linda. Os quatro aqui. Ó. Aí esses aqui não veio com nome, né? Pedir pra colocar os moranguinhos. Eu sempre, gente. Mando pra elas fotos, né? Modelo. E aí ela sempre faz, ó. Igual eu quero. É. Aqui também tem as bolas. Que Nilson comprou vermelha. Pedir pra ele comprar um saco desse. Que já fica pro próximo, né? Se tiver algum tema vermelho, eu já uso. E aqui, gente. Os doces. Pra colocar na caixinha. Falta só a paçoca que eu vou pegar. Tá? Mas todos os meus adversários eu mostro pra vocês, né? Nessa caixinha aqui eu coloco balo. E uma paçoca. Nessa aqui eu coloco marshmallow. Tá? Eu pego esse marshmallow aqui e coloco de dois em dois. Nessa caixinha. E nessa milk. Eu coloco uma trufa. E uma paçoca. Tá? Então eu vou começar a rechear as caixinhas aqui com vocês. Nilson tá enchendo as bolas. Tive a ideia, gente. De colocar na conta ali, ó. Alguns balões. Algumas bolas vermelha e rosa. Não sei. Eu tô achando um pouquinho vazio ali, tá vendo? Por conta das duas pontas que não tem. Aí talvez fique legal. Aí eu trouxe aqui também a bola... Cadê? As bolas rosa. Que a gente já tinha do mês de versário da Ayla. Tá vendo? E ela tá aqui, ó. Que não para de gritar, né? Daqui a pouco eu vou te arrumar, garota. Tá enjoadinha, gente, hoje. Toma. Eita, meu Deus. Tá um nervoso. Mas tem um cachorro em que é isso? I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake A smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Got a build-up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side Arrasou! Aí é só ajustar o nome, né? Ótimo, Vê Dá daí pra não furar nessa pontinha da mesa Lilinha! Mamãe! Tá impressionada com a decoração dela, né mãe? Né minha moranguinhozinha? Ótimo, Vê 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 Tchau.